E aí galera, beleza? Aqui a gente tá falando da Patife e é o seguinte, semana passada além da BGS teve o Legends of Gaming Vocês vão saber o que é o Legends of Gaming daqui pouquíssimo tempo, mas vai valer a pena saber Então não teve stream porque eu trabalhei, sei lá, uns 12 dias seguidos assim, sem parar Semana que vem, no finalzinho da semana que vem, como vocês sabem, eu vou pra França, né? Então eu vou passar, se não me engano, são 6 dias na França Depois mais 4 e uma outra viagem que eu conto pra vocês daqui um pouquinho também, vocês vão saber Então, a partir de hoje, até semana que vem, teremos uma maratona de streams lá na azul.tv barra Patife, sim Então, é semana, semana que vem, começando todos os dias entre 16 e 17 horas, a gente vai jogar uma variedade infinita de jogos Hoje vai começar com o Metal Gear Solid e amanhã, quando eu souber o jogo, eu aviso pra vocês, faço um videozinho pra entrar aqui no ar Mostrando mais ou menos sobre o que vai ser a stream e trazendo pra vocês Se você tiver alguma sugestão do que você quer ver na stream, deixa aí no campo dos comentários Agora pode sair desse vídeo, clica aí no link que eu estou ao vivo no azul.tv barra Patife Tamo junto, molecada, um abraço, até a próxima, fui!